Bem-vindos a mais um vídeo! Hoje eu vou falar sobre o sistema de vestibular, o Enem. Como é aqui na Turquia? Como as pessoas fazem para se ingressar no ensino superior, na universidade? É parecido com o do Brasil? Tem muita diferença do Enem? Existe um sistema único padronizado para a entrada para a universidade? Porque tem países que não existem. Isso eu já respondo, existe sim, é bem parecido com o nosso Enem. Vocês vão achar que é um pouquinho mais complicado e vão achar que é um pouquinho mais injusto, mas espera até eu chegar na segunda parte dela, tá? Que aí vocês vão ver que realmente não é, é muito mais, dá muito mais chances a mais pessoas o sistema que eu acho, né? É uma opinião minha, eu acho. E ele foi feito para isso mesmo. Apesar que está mudando todo agora para 18 e 19, com abafo o caso, vamos fazer o que foi até então. Vou passar para o quadro para vocês terem uma ideia direitinha, muito nítida do que eu estou falando. Não é difícil de entender. E outra coisa, antes de tudo, gente, se você estiver fazendo vestibular na Turquia, se você estiver entendendo o que eu estou fazendo, eu sei que tem muita gente da África e dos países que falam português, né? Se vocês me entendem, esse vídeo aqui é só para fim de entretenimento. Eu vou deixar, inclusive, os sites certos para vocês procurarem as informações 100% acuradas aqui no site do governo, tá? Então, não baseiem a sua entrada ou saída da universidade nesse vídeo. É uma leve ideia, é uma leve ideia para as pessoas que gostam de acompanhar as coisas aqui da Turquia e me acompanhar, tá bom? Então, vamos lá. Como que é o Enem na Turquia? Enem. O nome dele aqui é Yegece, que é a abreviação para uma coisa que vocês não vão querer saber o que é. Muita coisa, é muito grande. Yegece ou Leyece. Ele tem duas fases aqui. Não é duas etapas como existia no Brasil, não. Ou então, a etapa da redação não é isso. É bem diferente, então é por isso que eu vou explicar aqui. Vamos lá. Antes de tudo, vamos lembrar que o ensino médio na Turquia é feito em quatro anos. Isso aqui vai ser importante para a gente. Tem o primeiro, segundo, terceiros e quarto anos. Então, o aluno do quarto ano é que já pode fazer o Yegece. O Yegece seria, no caso, um pré-Enem. O ano letivo aqui é de setembro a junho. Ou seja, começou em setembro de 2017, esse ano letivo agora, e vai terminar em junho agora de 2018. É feito em abril. Então, nesse caso, vai ser aqui abril de 2018. Ele é feito em abril. São 160 questões em 160 minutos. Então, o que é isso aqui? Os alunos do quarto ano, em abril... Ah, mas abril não terminou ainda o ano letivo. O ano letivo termina em junho. Eles fazem assim mesmo, tá? Antes de terminar o ano. Eles vão fazer uma pré-seleção para o Enem mesmo, que é o Leyece. Essa pré-seleção é o seguinte, onde eles vão peneirar os alunos ali, que realmente estão aptos para fazer um curso superior, e os que são aptos mais para uma escola vocacional, para um meio termo, ok? A Turquia entende o seguinte. São todas as pessoas, todos os alunos que têm capacidade de frequentar uma faculdade. Os 4, 5, 6 anos ou mais, dependendo do curso, de uma faculdade. Então, eles dão uma chance para os alunos, que é esse pré-Enem, a fazer uma certa pontuação para ele fazer o meio termo entre a faculdade e entre o ensino médio. Não sai o bacharel, mas a oportunidade profissional é muito grande. Quase tanto quanto a quem tem um diploma universitário. Então, é o meio termo que eu vou chegar lá. Para eu poder fazer o Enem, eu preciso de um mínimo de 180 pontos. Se eu não conseguir, aí o que acontece? Se eu não conseguir, eu vou ter que fazer no mínimo de 140 a 179 pontos, no mínimo 140, para eu poder me ingressar em uma escola vocacional ou universidade telecurso. Daqui a pouco eu vou explicar. Então, você ainda tem uma chance aqui. Ou eu posso tentar ano que vem de novo, que aí é outra coisa. Então, o pessoal que fez os 180 pontos aqui, eles vão poder fazer o Enem, que será em junho. E as provas são de quais matérias? É turco, matemática, geografia, história, física, química, biologia, religião, ética e filosofia. São as provas. Então, aqui não tem prova de inglês, não. No IEGSE, tá? Aqui no LEISE já tem prova de inglês. E mais específica para a área que você está pedindo, que você está querendo. Então, você fez o Enem, o LEISE em junho e conseguiu uma pontuação X. Então, o que acontece com esse resultado de junho, caso você passe ou não? Você vai já ter indicado quais as faculdades que você quer cursar. Tem que ser entre áreas afins. Por exemplo, vamos pôr aqui medicina. Para você passar para medicina, você precisa, vamos colocar aqui 4X de pontos, tá? Porque eu não vou colocar os pontos mesmo, porque varia cada ano. E é complicado porque tem o peso e tal. Então, você precisa de 4X para passar para medicina. Se você não conseguiu os 4X, se você conseguiu 3X, você vai para fisioterapia, farmácia. Até chegar aqui a biologia pura, normalmente, que é o menos disputado nessa área aqui. Aí você vai abaixando pelos pontos, ou seja, a federal quer 4X. Se aquele ano eu falei, gente, não, eu vou estudar, eu vou para a minha segunda opção. Ainda assim não deu certo, não? Se não conseguiu os 3X, vá para 2X, que aí no caso seria farmácia. Vamos pôr assim, fisioterapia aqui, farmácia. Até você chegar a X, que é o mínimo de pontuação que foi necessário aquele ano. Agora, você fala, eu não quero nada disso, eu quero tentar de novo. Aí, filho, tenta de novo, não tem problema nenhum. Você pode tentar o ano que vem de novo. Mas, bom, sem entrar demais aqui, vocês entenderam que essa pessoa, ela vai poder escolher dentro da área de biologia ou área médica, ela vai poder escolher, e tem mais aqui, né? Tem muitos mais. Alguns desses cursos aqui, onde a pontuação bater, ok? Independente de onde seja a universidade. De repente, a universidade que a pontuação dessa pessoa que bateu é em Esmir. Ela mora em Âncara, ela vai embora. Ela vai cursar a medicina dela lá em Esmir, porque a pontuação bateu. Não é fácil de entender, mas também não é difícil. Essa galerona aqui do IEGSE, que não conseguiu os 180 para fazer, eles podem fazer o Enem de verdade, o LSE ano que vem? Podem sim, mas a maioria, agora eu vou abrir de novo, que eu vou explicar essa galera do IEGSE e por que a Turquia fez isso aqui, como isso é importante aqui. Gente, eu quis fazer esse vídeo mais aqui por causa desse pré-Enem, eu acho isso uma vantagem educacional aqui da Turquia. Agora, esse pessoal aqui que não conseguiu a pontuação para fazer o Enem, eles podem entrar em Escolas Vocacionais ou Universidade por Telecurso, que eu conheço gente aqui do nosso país que faz, que é muito procurada. Isso é uma coisa muito interessante. Você sai com um diploma de bacharelado? Não, é um curso de dois anos, vamos colocar aqui, entre o Ensino Médio, Escola Vocacional, Ensino Superior. Ele está aqui no meio, tá? Isso te serve muito bem aqui na Turquia, você é muito bem empregado se você tem esse diploma de dois anos que não é universitário, não é Ensino Médio, é um negócio ali no meio, vocês estão me entendendo, né? Isso aqui é uma vantagem, você não precisa fazer horrores de pontos no pré-Enem, para já conseguir uma educação diferenciada, tá? Ou você pode fazer universidade sim, se você tem a pontuação muito baixinha, não estudou, não quer saber, ou, é para isso que existe isso aqui, você mora numa área muito remota, né? Que é complicado ir para a escola. Aqui na Turquia tem todo um fator cultural que é, existe uma resistência de mandar as meninas para as escolas de certas regiões. A ONU trabalha muito com eles aqui, sempre tem trabalhado com eles nessas regiões mais do leste da Turquia, que é o lugar menos desenvolvido da Turquia. Eles têm esses programas Meninas Vamos às Escolas, fazendo campanhas para mandarem as meninas para as escolas, porque eles mandam os meninos e as meninas ficam em casa. A gente está falando de vilarejo, fazendeiro de subsistência, que não está entendendo nada, né? A gente não está falando de uma cidade maior. Então, o que o governo fez para essas meninas e essas pessoas ainda terem a possibilidade de fazer um curso superior? Faz de telecurso, tá? Então, esse aqui você sai, sim, com o diploma do nível superior, diploma do nível superior. Só que as pessoas das cidades, vão para o Ankara, Esmir, Istambul, não fazem muito isso. As que fazem, as que estão fazendo isso, é porque não passaram mesmo. Elas estão, não vou falar que estão roubando a oportunidade daquela pessoa humilde, fazendeira lá do leste da Turquia. Não estou falando que está, mas está, né, gente? Porque é uma pessoa que não estudou, é uma pessoa que não pegou firme, ela está fazendo o telecurso no lugar, né? E como que são essas aulas? Essas aulas, elas não são de setembro a junho. O contato com o professor é pouquíssimo. Setembro a junho é o pessoal que faz universidade normal aqui. Se você ouvir alguém falando que está indo para a universidade agora, que está começando, desculpa, está começando as aulas agora em março, é porque faz telecurso. As aulas do telecurso começam em março e em abril. As aulas de contato com o professor. Até então, esse pessoal começa estudando em casa. Então, eles fazem um ano em todo, um ano todo de estudos com material que eles dão para websites, projetos, deveres de casa, pesquisas. São feitas, mas são feitas de casa. Então, o pessoal do telecurso faz tudo em casa. Alguns cursos, como educação, que é o letras, né? E administração, eu acho que tem também. Você tem um contato, eles te dão essa oportunidade de vivenciar uma experiência universitária. Então, eles te dão contato com o professor. São três mesezinhos, né? Que é de março a maio, você tem um contato com o seu professor. Ou com professores, você até chega a estudar junto com os outros alunos também. Não na mesma sala, mas o pessoal do regular está lá no mesmo campus. Para te dar aquele gosto de campus. É por isso que eles fazem isso. Nem todos os cursos, eles te dão essa oportunidade de ir ao campus, não. Agora, eu vou falar no geral e no rasgado. Isso é uma coisa boa, essa... A escola vocacional, a gente já estabeleceu que não é curso superior. Mas esse telecurso, você ganha um diploma por internet. Isso é válido? É válido, sim. É bom? O que eu vou falar para vocês? Isso aqui foi inventado, como eu falei para vocês, foi criado como uma muleta para aquelas pessoas que querem ter um curso superior. Na Turquia, o nome disso é Açık Öğretim, Universidade Aberta. Você chega com um diploma de universidade aberta, de telecurso para uma empresa, aquele negócio de só... Ele foi criado como uma muleta mesmo, para suprir... Não para grandes ambições, eu vou falar assim. Eu acho que é uma coisa boa. Todo mundo tem a oportunidade de estudar, né? Vou falar uma coisa. Você não vê turco escrevendo errado, não. Vou deixar só essa dica aqui. Você não vê, não. Né? Então, o sistema dele acolhe todo mundo. Pessoal, lá do leste da Turquia, pode estudar dessa maneira aqui ou fazer um EV, que é o entre a universidade e o ensino médio. Ah, vou falar uma última coisa também aqui. Aluno estrangeiro, ele tem que fazer uma prova de turco e uma prova de inglês também. Se esse aluno não passar na prova de turco e na prova de inglês, ele vai ser retido por um ano estudando turco e inglês antes de poder fazer as provas, as aulas, tá? Então, você fica retido um ano estudando turco, estudando inglês e se passar, aí sim você pode retornar e continuar como se fosse um ciclo básico, tá? De línguas. Um aluno turco, vocês viram que não tem inglês ali. Tem inglês aqui no Enem, mas não na prova normal. O inglês é dado pela universidade, é uma prova que é prática da universidade pra você entrar. Porque eles vão te jogar pra onde, dependendo do seu curso e do seu nível de inglês. O inglês é muito importante aqui na Turquia. Então, se você não tem o inglês bacaninha, você vai ser jogado pro ciclo básico também se você é turco. Então, você vai estudar um ano de inglês. Mais ou menos isso. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi muita informação, mas eu acho que a básica e a mais importante é oportunidade. O que me vem na cabeça, depois de tantos anos nessa área aqui na Turquia, é a palavra oportunidade. Todos têm oportunidade, né? Inclusive, conheço, sei de compatriotas nossas que estudaram aqui, fizeram o vestibular, conseguiram fazer o vestibular e passaram e tudo. Tem outras, uma e outra que eu sei, que estão fazendo a universidade aberta aqui na Turquia. No momento, as aulas estão começando agora, em março, pra elas. E vão ter o diploma delas, né? Não sei qual é o prospecto empregatício, mas elas têm alguma coisa. E é isso que é a oportunidade que me vem na cabeça, que é muito legal. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais de como é ingresso pro sistema superior, de nível superior turco. E me falem aqui nos comentários o que vocês acham do EV, que é o entre o médio e o universitário. O que vocês acham disso? Seria uma coisa que daria certo no Brasil? Existe no Brasil? Gente, eu saí do Brasil tem 20 anos, né? Vai que eu tô falando uma coisa aqui que já existe. Se não existe, é uma coisa que daria certo no Brasil? E o que vocês acham da universidade pro telecurso? Pessoal que não passou no vestibular e ainda assim consegue fazer um ensino universitário menos qualificado, né? Mas ainda assim consegue. Não esqueçam de avaliar o vídeo, né, gente? Antes de sair, se vocês gostaram de alguma coisa que ouviram, se foi útil pra vocês ou não. Mas se vocês gostaram de qualquer maneira, pelo menos do meu esforço, né? Deixa um like pra mim, que é muito importante aqui pro YouTube. Todo mundo sabe, né? Vocês veem todos os outros youtubers fazendo a mesma coisa. A gente precisa desse like pra poder sobreviver aqui. Sobrevivendo no YouTube. E o like e compartilhem também com alguém que gostaria de saber um pouquinho mais dessa informação. Sempre filtra, né, gente? Fala, olha, fulano, olha, não precisa de passar o vídeo inteiro, que às vezes a pessoa não tá querendo saber da coisa inteira. Você fala, olha, olha o minuto tal a tal, é aquilo que você me perguntou aquele dia. Passa o vídeo dessa maneira. Você não tem que ficar colando aquele vídeo enorme nas paredes dos outros também, não. Vocês estão entendendo, né? Gente, 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 professora, é difícil demais. Eu tô falando pra como que vocês devem compartilhar. Compartilha o jeito que você quiser. Não me ouve, não. Não ouve nada que eu falo. Então tá, fala do que faz o que você quiser na vida, meu filho, ó. Quando o negócio é professora, fica difícil. Então tá, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho